E como um bônus moçada, 230 mil fazendo a troca das palhetas, beleza? Olha o milionário aí, tá? Vai trocar as palhetas do limpador de para-brisa da Hilux incrivelmente vermelha. Combinado? É isso aí! Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Sim! O seu programa preferido 4x4 do YouTube. Tudo sobre o mundo 4x4. Manutenção, revisão, marcas de peças, olhos, qualidade. Tudo o que você precisa saber para manter o seu 4x4 em dias, beleza? E hoje, atendendo a pedidos como vocês sempre perguntam, cadê a Hilux incrivelmente vermelha? Olha ela aí! Olha ela aí! Moçada, vamos correr para o abraço que vocês querem ver a caminhonete, né? Olha só! Posição Oscar Goestu. A posição Oscar Goestu merece sempre uma foto, né? Então vamos lá, a foto Oscar Goestu. E o Oscar for Best Picture is presented to... Muito bem! Olha eles aí! Milionário e Menino Chinês. Menino Chinês é o Samurai do BDA. Fazendo a revisão, moçada. Olha aí, olhando. Aquela concentração. O milionário está ali na frente, ó. Escutaram aí, moçada, o gemido? Esse gemido é... Faz direto, moçada. Olha ele aí. Lembram-se da coifa? 10 minutos depois, ela tinha só um rompido, né? Agora está estrunchada. Olha ele aí. Olha a estrunchada que deu aqui agora. Então não trocou, não. Não trocou. Não teve tempo, não trocou. Essa aqui ainda deu só uma rompida. Não, eu estou dizendo assim, em comparação nesses 10 mil, né? Essa aqui se rompeu, né? Se partiu. Mas essa aqui estrunchou. Mas hoje vai ser trocado, moçada. Hoje trocaremos as cofas, tá? E eu falei para ele agora ali, milionário viu. Eu falei, vamos lavar a caminhonete. Ele falou, de jeito nenhum. Eu já estou, já estou fazendo... Já estou abrindo mão de muito compromisso para fazer serviço hoje. Hoje é dia 5 do mês. E ela andou... Eu vou tirar a esquenta fora, a gente vai ver. Mas deu exatamente 29 dias, 30 dias, exatamente. E andou os 10 mil quilômetros tradicionais dela. Então, moçada, muito bem. Quem está olhando a caminhonete aqui, é incrivelmente vermelha. Vamos ver se hoje chegou... Chegou essa capa do tanque. Já escrevi para vocês, né? Essa capa do tanque, ele vai acumulando aqui a sujeira. Olha a terra aqui, olha a terra aqui em cima. Olha a terra em cima. Essa terra vai acumulando, vai pesando, até que quebra essa ponta aqui, ó. Essa ponta quebra. Portanto, vamos trocar essa capa, esse protetor do tanque, certo? Vamos trocar o óleo da caixa de transferência hoje e do diferencial traseiro também, certo? Vamos fazer a troca de óleo e filtros e óleo do diferencial traseiro e caixa de transferência, beleza? O dianteiro nós trocou. Vamos conferir o dianteiro, moçada. Acabou a época da chuva aqui agora? Está acabando, na verdade, né? Então vamos dar um confere. Olha o milionário olhando as buchas. Fazendo a revisão dela. Eu estou olhando aqui o coxinho do câmbio, moçada. Olha só, 230 mil, bem rodado. Uso soviético. Dá uma olhada como está o coxinho do câmbio aí. Começou a rachar, ó. Mas ainda não se rompeu. Então o que acontece? Esse coxinho aqui, moçada, tem que ser original, tá? Os coxins de ancoragem de qualquer Hilux, tanto de câmbio, quanto de motor, tem que ser originais. Ou aquela marca suporte rei que tem da Hilux até 2015. Resolve também no motor, tá? No motor, suporte rei resolve. Agora no câmbio, tem que ser original, ó. Ou se alguma marca premium lançar aí, a gente vai descobrir e eu aviso para vocês. Mas por enquanto, preferimos o original. Beleza? Beleza, então tá aqui o serviço da Hilux, incrivelmente vermelho. Ó, vamos tirar fora o peito de aço dianteiro. Olha aí. Cheio de terra. Pode ser trocar também, hoje moçada, palhetas do limpador de para-brisa. Então vai trocar no final da chuva? Vai, chegou agora. O cliente pediu o original. Ó, o milionário vai remover o peito de aço. Vamos ver aqui em tempo real, a sujeira em cima desse peito de aço. Colocou o pneu novo? Não, né? Quer dar outra vez, né? Colocou? Tem quantos dias? 10 mil. 10 mil quilômetros. Dá uma moçada. Pneus novos. Anota aí. Pneus novos foram colocados com 220 mil. Beleza? Pneus novos dela. Vamos ver quantos quilômetros rodam os pneus. Então anota aí. Eu vou colocar no título. Troca de pneus. Para a gente saber qual foi a revisão que trocou o pneu. Foi 220. Certo? Essa aqui já tem 10 mil quilômetros. Esse pneu já tem 10 mil quilômetros. E ela está com 230 hoje. Beleza? Então não se esqueçam aí. Foi trocado esse pneu com 10 mil. Já tem 10 mil quilômetros rodado já. Mas é impressionante como essa caminete, nesse uso soviético dela, não tem vazamento, né? Não é aquele uso. Não é assim. Vamos para o shopping. Não é isso, moçada. Dá uma olhada. Estou mostrando para o pessoal. Retentor do peão. Sequinho. Ó. Eu falei para olhar em tempo real. O milionário tirou aqui, ó. Olha aí, moçada. Peito de aço. Sujeira que está nele. Vamos olhar em cima aqui. Olha aí, moçada. Que coisa, né? Por que eu estou mostrando essa sujeira do peito de aço aqui? Olha só. Vou mostrar para vocês aqui. Olha aí. Que lambança. Caiu no chão. Por que eu estou mostrando? Tem uma caminhonete ali, ó. Que tem problema com a direção. Porque fizeram revisão e nunca tiraram o peito de aço para limpar. Em cima de um peito de aço estava até nascendo mato. É uma caminhonete branca. Vocês vão ver esse vídeo em breve. Assim que eu terminar ele. Beleza? Então é isso aí, moçada. A revisão mensal da Hilux. Incrivelmente vermelha. Temos que fazer... Temos que fazer... Olha... Aquele talento nela. Vamos ver aqui a sapata de freio. Como é que está hoje. Já consigo mostrar para vocês. Bom, se não dá para ver direito ali, né? Vamos ver o óleo saindo aqui, moçada. Como que está esse óleo lá. 10 mil quilômetros depois. Beleza? 10 mil km depois. Após, após 10 mil km, como estará a Hilux incrivelmente vermelha. Milionário de sua habilidade, moçada. Sua elegância de movimento. Olha, é interessante. Se você olhar ele meio dígido, sem um fundo, ele fica transparente. Ah, né? Está limpo aí. Não está. Esse óleo de lado. Aqui tem aquele fundo da janela, fica branco. Agora esse óleo de lado aqui, queimado, preto. Está vendo? Então o óleo tem essas características. 10 mil km, sabe? Esse óleo está aí. A 10 mil km. Cheiro de queimado, como tinha que ser também, né? Não ia ter cheiro de baunilha, né? Após 10 mil km. Não é mesmo? Milionário gosta de sober de baunilha, né, milionário? Então é isso aí, moçada. Ó, incrível. Terrivelmente preto está esse óleo aí, ó. Queimado. Então é isso que eu falo para vocês. A Hilux incrivelmente vermelha é o nosso laboratório aqui de teste da Aguilto Mecânico 4x4. O óleo tem que ser trocado realmente, de fato, nessa quilometragem. Dá uma olhada aí. Como está queimado, com 10 mil. Então, mesmo que o óleo... Esse motor está firmão, né, moçada? Aquele não baixa, não faz nada. Impressionante. Ó, o filtro. Também está sequinho. Lembra a história do filtro? Então, olha. Esse card aí no canto da tela aí, está vendo? É aquele filtro que deu defeito. O filtro man. Então, moçada. Então é isso aí. Hilux incrivelmente vermelha. Vamos deixar escorrer o óleo bem escorridão agora aí. Ó, fica escorrendo. Olha lá. Pega bem na travessa do chassi, está vendo? Se a travessa do chassi não sai, moçada. É o chassi se a travessa aí, ó. Não sai. Claro. Vai sujar, vai. Depois que a gente fizer a troca, só limpar a travessa. Beleza? Então é isso aí. A ocorrência da Hilux incrivelmente vermelha agora com 230 mil. São essas cofras que já estavam programadas. Capa do tanque. E paleta do limpador. Que foi pedido o original, chegou agora. Vamos trocar. Combinado? Então daqui a pouco a gente continua na revisão da Hilux. Incrivelmente vermelha. Aí, moçada. O milionário me mostrou aqui agora. Temos mais uma ocorrência. Com 230 mil na Hilux. Olha aí. Bucha de bandeja. Vocês viram ali no começo vendo as buchas de bandeja? Aí ele falou, não, Netão. A bucha está ruim também, ó. Olha a folga na bucha de bandeja. Sempre é a pequena que dá mais problemas. Estão vendo? Essa de trás aqui, ó. Ela fica firme. Está vendo? Tem uma folga. Mas é uma folga normal de trabalho mesmo da bucha, né? Agora as duas dianteiras, ó. Olha como é que fica. Olha aí. Certo? Aí vamos ter que trocar essas duas. As quatro, né? As quatro buchas. Netão, mas você está falando que só está ruim a pequena. Isso, gafanhoto. Isso, gafanhoto. Nós vamos tirar só a bandeja e vamos trocar só a pequena, tá, gafanhoto? E vamos escrever ali, ó. Zeba 4x4 na porta também, tá, gafanhoto? Pelo amor de Deus, né? Se algum jornalista falar aí que isso aqui é picaretagem, eu vou falar para vocês, viu? E aqui, moçada, a pá de cal, para mostrar que a bucha está ruim, olha a rachadura bem aqui, ó. Vocês conseguem olhar a rachadura bem desse lado aqui, bem aqui assim, ó. Olha lá. Na ponta da minha unha ali, olha lá. Olha lá a rachadura ali, tá vendo? Vem aqui, ó. Está vendo a sombra do meu dedo? Olha lá, vou colocar ela bem na rachadura, ó. Vou afastar a sombra, olha lá. Olha lá, olha lá. A rachadura aqui, aqui. Vai ser bem mais visível quando a gente remover a bandeja para trocar a bucha. Que não será hoje. Hoje a bucha não tem, é original. Esse carro tem que usar tudo original. Obviamente que o pau canta, né? Então, a gente vai fazer como da outra vez. Vamos ver as curfas, já está certo para trocar. Essas buchas, o motorista ainda vai ser de férias. Pode baixar, milhão da milhão. Ela quer trabalhar, gente. Vamos fazer trabalhar. O motorista ainda vai ser de férias. E vai deixar ela aqui. Aí nós vamos fazer uma geral nela. Vou ver a quilometragem que ela vai chegar. Vai ficar uns dias conosco. Vou mandar dar uma lavagem em geral. E dar um pente fino nela, beleza? Por enquanto, essas revisões mensais, essas de 10 em 10. E vocês estão acompanhando as ocorrências. Então, anota aí. Hilux 230 mil estourou as buchas de bandeja inferiores. Mas o uso soviético, hein? Em primeira mão, uma dica de um milhão de dólares do milionário. Quando o retentor estiver bom, dessa maneira aqui, absolutamente seco, você não tira a trezeza dele. Senão você vai estragar esse retentor. Você tira na abraçadeira. Está vendo aí? Você tira na abraçadeira e deixa o retentor lá. Para não correr de estragar o retentor. Aí coloca só a coifa nova. Beleza? Esse retentor aí, original, você não tira fora. Vai ser do mesmo lado, mesma coisa. Vamos soltar aqui na abraçadeira, que a trezeza pula fora. Beleza? Aqui na sala de justiça... Enquanto isso, na sala de justiça... A coifa nova, no lugar. Olha aí. Certo? Quando tirar o outro lado, eu vou filmar para vocês verem. Deixa eu encaixar aqui. Opa! Olha. Calma. Trezeta. Ó, trezeta é isso aqui, moçada. Está vendo? Aí isso aqui, ó. Gira em todos os sentidos. E faz o movimento da suspensão com a direção, quando a tração está ligada. Beleza? Milionário, desencaixei esse lado aqui, milionário. Fui mexer aqui, desencaixou esse lado aqui, ó. Encaixa aqui, ó. Ei, milionário, velho. Esse, moçada, é o pai da dona Rebeca. Não, da dona Rebeca. Pai da Rebequinha, moçada. Pensa num homem de ouro. Eu não troco por nada essa barba dele. Está pintando a barba com óleo queimado, viu? É. Então, aqui, é isso aqui, moçada. Coifa nova. Netão, que marca que é essa coifa, netão? Pelo amor de Deus, conta para nós. A marca é... Aí, moçada. Eu tenho certeza, se eu não mostrasse o semi-eixo sujo, vocês iam ficar... Netão, você não mostrou o semi-eixo. Olha aí. Sujo. Olha aqui. Está vendo, ó. Esse aqui é o estrunchado, certo? Vou mostrar o estrunchado para vocês. Olha aí. Ele se rompiu. Ele se partiu ali e depois ele rasgou aqui. Olha aí, ó. Como é que ele fica, moçada? Olha o sujeiro ali dentro aí, está vendo? Tudo bem que tem um pouco de sujeira que caiu agora. A gente manipulou a peça, certo? Mas ele vai perdendo sujeira, vai perdendo... Vai perdendo a graxa. A graxa sai e entra sujeira. Vocês perceberam que está um pouco desgastado já, né? Na outra que a gente trocou, soltou face aqui e está um pouco desgastado. Por quê? Porque já fez a terra que entrou aqui, já fez o esmeril, entendeu? Agora vamos desmontar agora, lavar bem lavado, graxa, lubrificar e montar do lugar naquele esquema que o milionário ensinou. Sem tirar a trezeta do lugar para não estragar o retentor original que está lá. Beleza, moçada? Então é isso aí, ó. Troca das coifas da Hilux incrivelmente vermelha. Revisão de 230 mil. Coifas montadas. Olha que serviço padrão do milionário. Sem eixo limpo, coifa trocada. Olha que beleza, moçada. Coifa de excelente qualidade. Vem até com a travinha no kit dessa coifa aí. Olha aí, moçada do BDA. Agora vamos fazer o seguinte, vamos tirar fora. As buchas de bandeja não serão trocadas hoje, tá? Vamos lá, vão ser trocadas. Olha a rachadura por dentro aqui, tá vendo aí? Olha lá, a barra esmagada na parte de cima aí, ó. As buchas são trocadas no próximo serviço. Beleza? Então, moçada, vamos lá. Vamos soltar esse óleo do diferenciado de transferência para a gente ver. Como eu falei para vocês, ó. Não colocaram a quilometragem aqui na UES, moçada. Mas está com 230 mil. Eu vou tirar já já, a etiqueta vem de conferir lá. Beleza? Vai soltar agora ou daqui a pouco? Ah, tá. Então tá, moçada. O milionário vai terminar a troca de óleo do motor. Pode baixar, milionário. O que é que eu baixo aqui? Ele vai dar a troca de óleo do motor. Aí depois nós vamos trocar da transferência e da diferencial traseiro. E vamos ver o dia inteiro também. Vamos aproveitar e vamos ver esses três caixas aí. Para a gente ver. O do câmbio foi feito, esse vídeo do câmbio aí foi feito, né? Esse óleo do tango nós trocamos. Vamos ver se a gente quando vai dar 50 mil. Eu acho que nós vamos trocar com 250 mil esse óleo do câmbio dela. Bom, vou ver com o cliente o que ele quer fazer, moçada. Eu explico e ele vai definindo o que ele quer fazer. A Hilux é incrivelmente vermelha. Ó, como vocês conhecem o protocolo, vamos tirar fora o filtro de ar. Para a gente higienizar esse filtro de ar aqui. Combinado? Vamos ver hoje o que nós temos de surpresa dentro desse filtro de ar. Toda vez que tira ele, você sabe que está cheio de tudo no mundo que tem para ficar cheio do filtro de ar. E está aí dentro desse filtro aí. Vamos ver hoje o que o milionário vai nos mostrar hoje aqui no filtro de ar desta Hilux. 2017, 230 mil quilômetros, fazendo revisão de 10, 10 mil. Um verdadeiro laboratório aqui. Para quem quer conhecer Hilux, é essa camionete. Sem dúvida alguma. Compartilha esse vídeo aí, galera. Compartilha esse vídeo. Isso aqui é um laboratório de Hilux. E Toyota, faço serviço para vocês, hein, Toyota. Olha aí, moçada. Estou falando para vocês. Olha o que tem dentro dessa camionete. Olha aí. Olha só. Aí vamos tirar o compartimento, lavar, tirar essa palhada, tudo isso aí fora. Para montar. Beleza? Vamos fazer isso agora aí, moçada. Vamos conferir a etiqueta da Hilux vermelha. Vamos ver a data que ela trocou e a data de hoje, certo? Vamos lá. Tirante quinta aqui, ó. Vamos ver, ó. Estava com 220 mil. No dia 29 do 3. Está com 230 hoje. Hoje é dia 5 do 5 de 2021. Então, levou 35 dias para andar 10 mil quilômetros. 35, 36 dias, mais ou menos. Por volta de 35 dias para andar 10 mil quilômetros. Combinado, moçada? Nossa etiqueta aí, ó. Olha aí que beleza. Canal BDA 4x4 no YouTube. Essa é a nossa etiqueta incrivelmente legal. Combinado? Vou decolar lá na OS dela. Para a gente ver. E aqui, ó. O milionário falou para mim olhar aqui e mostrar para vocês o tufo de sujeira que está ali. Vou colar na etiqueta aqui, ó. Deixa aqui, moçada. Vem aqui, ó. Para trocar a etiqueta. Beleza? O milionário falou para mostrar para vocês aqui, ó. Está vendo essa boca de entrada aqui, ó? Ó, essa boca aqui de encaixe aqui, onde o filtro capita o ar de atmosfera para entrar no motor. Engata aqui, certo? Muito bem. Vamos ver aqui na frente. Olha como é que estava, moçada, a entrada. Olha aí. Olha como é que estava a entrada. Olha isso aqui, moçada. Como é que estava andando com isso aqui? Como é que isso aqui já estava andando? Vocês acreditam que teve Zeba que já falou para mim que esse negócio de lavar alojamento do filtro de ar não precisa fazer isso? É serviço a mais que desnecessário? Vocês acreditam já que eu já vi isso, moçada? O que vocês acham aí? Mostrando para vocês agora aí, ó. O tufo que estava aqui. Vocês viram o tufo tampando a entrada de ar aqui, ó. Beleza? Olha a bucha que estava lá. Olha essa bucha. Olha a bucha que estava aí. Então é isso, moçada. Revisão de 10 em 10 mil. Dessa vez andou... Dessa vez demorou, né? Levou 35 dias para andar 10 mil. Demorou, demorou. Da outra vez andou 28 dias, andou 10 mil. Da última vez, né? Andou menos de 30 dias. Então é isso. Revisão prossegue. Aí, moçada. Óleo diferencial traseiro da Hilux, incrivelmente vermelha. Vamos tirar. Netão, qual que é o KM desse óleo, netão? Moçada, eu vou falar para vocês o seguinte. Eu não me lembro quando foi trocado. Mas eu posso garantir. Sabe que ele está com 230 mil? Foi trocado antes de 200. Portanto, tem seus 40, 50 mil fácil. Vamos ver como é que ele vai sair daí. Vamos ver, moçada. Esse óleo. Até que ele está razoavelmente na hora de trocar. Olha lá. Vixe, não. Queimadão. Queimadaço. Olha aí. Ai, já Deus, hein, milionário. Saiu de gorfadinha. Como diz o amigo, uma gorfada. Irmão, na hora de trocar. Na hora exata, moçada. Olha ele aí. E aquele cheiro de milionário de queimado. E como eu já falei para vocês, nesses diferenciais, moçada, ó. Tem dois bujões aqui, certo? O de cima e o de baixo. Qual que é o de cima e qual que é o de baixo? Se eu te perguntasse agora, qual que você falaria? Quem acompanha o canal já sabe. O de baixo é esse aqui, ó. Que tem o imã. Olha aqui. O de cima é esse. Não tem imã. Já peguei o Zeba trocando óleo. Que pegou esse bujão e botou em cima. Entendeu? Então, esse detalhe é importante, moçada. O que tem imã é embaixo. Limpa para nós aqui, milionário, esse do imã que vem te ver. Vamos ver aqui, moçada, ó. Pera aí, milionário. Olha lá. Como... Um momento. Como um câmbio automático. Olha o imã aí, cheio de limalha. Tá vendo, ó. Aí o milionário, com a sua categoria acima do normal, ó. Tá usando um spray limpa contato. E dando aquele talento, moçada. No imã. E não se esqueçam. Troca essa roela de vedação aí também. Todos esses bujões tem roela de vedação, ó. Aí, moçada. Tá vendo? Esse aqui tem o imã, certo? E vai embaixo. Esse sem o imã, vai em cima. Mas troca a roela de vedação de ambos. Combinado? Vamos deixar daquela escorridinha aí. Deixar o fio de azeite. E vamos ver a... Vamos remover o da caixa de transferência. Óleo diferencial abastecido, moçada. Olha aí, ó. Olha o pinguinho de óleo novinho aí, ó. Que beleza, não é mesmo? Ó, moçada. O nível é esse que vocês estão vendo aqui, ó. O nível é a abertura do bujão. Olha aí. Olha o nível aí, ó. Vocês conseguem ver o óleo ali? Olha lá. Beleza, moçada? Ou então, você pega um... Uma alenzinha. Mostra ali, gente. Pega uma alenzinha, moçada. Ó. Até esse aqui, gente. Até esse foca-gato aqui. Esse aqui é melhor que ele é... Ó, aí você coloca a alinha ali, ó. Aí você tem uma noção do nível. Olha lá. Você coloca ela. Tira. Ó o nível aí, ó. Viu? Ó. Ó, ó. Limpinho. Viu? Então, moçada. Esse aí é assim, ó. Com a alenzinha, você vê o nível certinho ali, ó. Deixa na altura do bujão superior. É o nível. Combinado? E o detalhe aqui, ó. O milionário fazendo aquele detalhe, moçada, ó. A arruela de vedação nova. Beleza? Tem que trocar essa arruelinha de vedação. Não tem... Ah, troquei na outra, não. Isso é irrisório o valor dessa arruelinha aí. Esse milionário, você tá limpando tudo. Olha aí. É diferenciado, né, rapaz? É diferenciado esse milionário. E ele falou pra mim assim, não, Netão, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar do diferencial, eu vou terminar, depois eu solto os outros. Entendeu? Ele não foi soltando tudo. Ele falou, não, eu vou fazer um de cada vez. Eu vou, termino. Vou, termino. Pra quê, moçada? Pra não acontecer nenhuma falha. De, porventura, esquecer algum bujão, alguma caixa sem colocar. Então, essa aqui tá pronta, trocada no style. Agora, vamos soltar da caixa de transferência. Vamos ver como é que tá a caixa de transferência aqui. Olha aí, pessoal, detalhe. Vai limpar em volta do bujão. Serviço Top Gun. Interessante como é que esse óleo suja menos, né? É porque ali o pau canta, né? Mas, ó, preto também, moçada. Vou até ser de lado, que ele vai, quando soltar em cima, dar uma gorfadona. Quer ver? Ah, não. Já acabou, já. Beleza, moçada? Olha aí, olha aí, ó. Também bem queimado, hein? Olha o cheiro que tá esse óleo. Jesus Cristo. Então, moçada, é isso aí, ó. Vamos ver a troca das caixas. Diferencial dianteiro, transferência e diferencial traseiro. Vou olhar o dianteiro também. Vou dar um confere. Acho que vou até trocar já. O campo tomático já foi trocado, como eu falei. Tem um vídeo aí no canal trocando esse óleo dela. Então, a gente não vai trocar hoje o campo tomático. Talvez não vamos trocar na próxima. Quando ele for viajar, nós vamos fazer uma revisão mais brutal nela e vamos mexer nisso aí. Beleza, moçada? Daqui a pouco a gente vê o estado do óleo diferencial dianteiro. Daqui a pouco a gente vê o estado do óleo diferencial dianteiro. Drenagem do óleo diferencial dianteiro agora. Vamos acompanhar? Vamos acompanhar? Eita! Desceu água. Olha aí! O que que aconteceu aqui? Não, não é água não, moçada. Eu falei água. Deixei um óleo meio esbranquiçado. Mas vamos colocar o óleo novo agora aí. Já tá com... Olha aí, moçada. Bom, dos três óleos, esse aqui que tava melhor estado nesses 50 mil quilômetros de uso aí. Mas de qualquer forma, deu a quilometragem, tem que trocar, moçada. Beleza? Então vamos trocar o óleo aí. Vamos botar, abastecer o novo aí. Ó. Que interessante, ele fica branco saindo ali, mas quando junta, como é que tá queimado? Tão vendo? Então é isso aí. Vamos... Colocar óleo novo, moçada. Certo? Aí, ó. Tá aqui trocado. Arruela de vedação nova. Detalhe. Serviço Top Gun. Então é isso, moçada. Olha lá. 230, 910. Etiqueta nova. 230, 910. 5 do 5 do 21. Próxima troca, 240 mil. Então anota aí, moçada. Dia 5 de maio. Tá com 230. Vamos ver quantos dias vai levar pra percorrer esses próximos 10 mil quilômetros. E tá aqui o milionário, terminou a revisão. Olha aí. Alojamento do filtro de ar trocado, novo. Filtro de combustível, trocado, óleo abastecido, filtro abastecido. Pra encerrar com chave de ouro, a melodia. Vai lá, milionário. Dá uma partida pra nós fazendo, por favor, milionário? A melodia. Porque se eu não filmar a melodia, o pessoal fala. Netão, faltou a melodia. Então vamos lá. Partida. É muita melodia. Show de bola essa urrada, né? Essa urrada da Hilux, incrivelmente vermelha. É incrivelmente legal de ouvir. Certamente que sim. Muito bem, moçada. Desta maneira, nós encerramos mais uma revisão desta Hilux, que é um verdadeiro laboratório. Estamos acompanhando ela, eu acredito, a mais de 100 mil quilômetros já. Mas depois de um tempo que eu tive a ideia de fazer vídeos exclusivos dela, acompanhando essa evolução de 10 em 10 mil, ao qual essa camionete roda. Há cerca de 30 dias sempre. Quer ficar por dentro desse conteúdo? Quer ficar por dentro desse laboratório? Quer conhecer toda a história dessa camionete? Como se de fato a Hilux é ultra resistente mesmo? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal e dá like no vídeo. Sempre. Like no vídeo. Beleza? Que você vai ficar por dentro de tudo que acontece, tanto com essa Hilux, incrivelmente vermelha, quanto o que acontece com as manutenções e serviços do mundo 4x4, aqui no Nortão do Mato Grosso, e que serve de base para muitas regiões do Brasil. Beleza, moçada? Então é isso aí. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço!